Oi pessoal, tudo bem? Hoje, acabei de chegar do serviço, só vou me arrumar e já vou pro mercado. Compra do mês de agosto, tá? Nós vamos fazer lá em Diatur, eu acho que a gente vai fazer no Max, atacado, que eu gostei muito, valeu muito a pena a última compra que nós fizemos. E vamos lá, que eu vou mostrar tudo pra vocês, vou colocar o preço depois, pra quem ainda não conhece aqui também o meu canal, já se inscreve aqui, todo mês eu faço vídeo de compra, se você gosta, e vamos lá. Chegamos, gente, play nas compras, eu não sei se aqui vai ter fralda, vamos ver, afinal a gente vai conhecer o açaí depois. Mas vamos dar uma olhadinha como tá os preços, se eu ver que tá muito caro, a gente cai fora, né? Mas vamos lá. Vamos lá, gente, começando a nossa compra, vamos ver se tem promoção, mas tá tão vazio. Barato? Não tá. R$59,00, a partir de R$6,00. Esse aqui você não gosta? Maratá? Não, eu também. Não gosto, não. Vamos ver aqui, gente. Mês passado eu peguei essa batata aqui, ela não é muito boa, não. Vou pegar feijão de corda, que eu vou fazer uma receita. R$3,99. Olha, tá ali. Que caldo também tá barato. Vamos, vem pra cá. Vazio, gente. Opa, coisa boa. Não, é isso aqui, ó. R$24,00 a gente tá usando bastante, né? Papel higiênico. Antigamente era um pequenininho. Aqui tem um piquetuch. R$24,00. O Neve tá em oferta. O que ele vem é mais? R$24,00. Que fralda. Essa aqui é a briga de todas. Eu tenho esses dedos, viu? É. Isso aqui é caro, hein? Aí, ó. É. Olha aí, ele vem dois cloros e vem o desencordurante que eu queria. Só não vou usar o mutiluzo que eu ganho na cesta. Eu tenho um monte. R$9,90, tá? Maldinhos. Gente, pega esse valor. Tá muito mais barato do que mês passado. Eu pagava R$20,00 e pouco. Aí, mês passado aqui eu paguei R$16,00. E olha esse mês. Gente, olha o preço da margarina. Da manteiga, né? R$2,63. Ah, por cima de R$15,00, né? A unidade tá R$2,99. Exato. Vou pegar uma manteiga também. Gente, cheguei agora. E já são quase 11 horas. Hoje eu vou gravar pra vocês só a parte de geladeira. E amanhã eu gravo o resto, né? Porque já tá tarde. São quase 11 horas da noite e eu tô cansada. Mas vou mostrar aqui pra vocês. Ó, gente. Eu peguei aqui, ó. Dois danones. Um suco. Dois frutapes. Um danoninho. Polpa. Esse queijo. Dois requeijão. Essa manteiga tava R$2,99 cada uma. Super barata tava. Batata. Aí eu peguei aqui dois de filé de peito. Uma linguiça. Peguei aqui o bacon defumado. Frango desfiado. Um de fígado. E um de coração. Uma margarina. E aquele filézinho de sasame. Essa foi a parte de geladeira. Vamos lá, meninas. Eu vou mostrar pra vocês aqui as comidas, tá bom? Eu comprei toddy. Uma caixa de toddy. Lá é super barato a caixa. Ó, eu comprei o leite integral. Um polvilho doce. E amendoim. Esse leite condensado. Cinco. Um feijão de corda. Duas tapiocas. Aqui eu peguei uma farinha de trigo. Da Primor. Essas bolachas Magic Touch. Eu peguei três. Seis cremes de leite. Tava um em 68. Peguei... É... É... Tinha mais um aqui. Que o Felipe ontem quis comer. Alguns sucos. É... Esse mescal. Né? Sucrilhos. Eu peguei três também. Só que um o Rafael abriu hoje cedo. Dois filtros de papel. A minha... Minha banha de porco. Peguei champignon. É... Aqui, ó. Bolacha de água e sal. Cream Cracker. E aqui um... Alguns... Seis... Yojo. Aí eu peguei essa bolachinha aqui. Biscoito doce de milho. Dois queijos ralados. Peguei essas bolachas. Dessa vez eu nem peguei muita bolacha pra eles. Duas cookies. Peguei um leitinho. O Rafael pegou esse aqui, ó. Três... Ai, como fala? Chocolate, né? Sei lá. Molho de tomate. Eu peguei quatro. Peguei dois... Três pacotinhos dessas bolachinhas aqui. Que as crianças gostam. Pilão. Peguei dois. Tava barato. Tava oito e pouco. Peguei um Trident. Aqui, ó. Um pão... Integral. Gente, esse negócio de quarentena. As crianças comem, gente. Ó. Três pãos. Isso aqui vai rapidinho. Em uma semana. É... Macarrão. Dois pacotes de macarrão parafuso. É... Bisnaguinha. É... Macarrão também vem na minha cesta. Dois pacotes do espaguete. Então, eu peguei... Peguei dois porque o Felipe gosta bastante desse aqui. Então... Aí eu preferi trazer desse aqui. Porque ele gosta bastante. E o Gustavo também come mais esse do que o espaguete. Bom... Aqui, meninas, foi a parte de comida. Agora eu vou... Vou pôr as coisas de... Limpeza aqui. Ah, e aqui também, ó. Eu peguei esse papel higiênico. E... E trouxe, ó. Dois baldes desse, tá? Foi R$9,90 o balde. E isso aqui também foi R$9,90. Porque o meu negócio de pôr sabão quebrou lá no banheiro. Aí o Rafael preferiu esse aqui. Aí eu peguei dele. Vamos lá, gente. Eu comprei esses quatro, né? Que é dois cloros. É um desencordurante e um multiuso. O IP Blue, que eu amo. Esse aqui, gente, eu não vivo sem. Esse aqui, gente, é meu preferido. Não pode faltar no mercado. Se não tem no mercado, eu vou em outro e eu vou atrás dele. Porque eu não consigo usar outro. Clorativo, né? Água sanitária. Peguei quatro sabões em pó desse. Porque também na minha cesta vem, né? Aí eu peguei pasta de dente. Eu peguei uma desta. E... Duas dessa. Dois detergentes. Lêncio umedecido pro Gucci. Um pra mim, pro Rafa. Um shampoozinho. Esse aqui eu peguei pro Gucci. pras crianças usarem. Esse shampoo, gente, ele é muito bom, né? O cheirinho dele. Ah, eu adoro. Como ele é dois e um, o cabelo do Gustavo tá compridinho. Então eu peguei um condicionador aqui também pra ele. E... Peguei um pra mim também. E aqui... Um enxaguante bucal. Um absorvente e protetor diário. Então essa aqui foi as compras de higiene e limpeza. E aqui está, gente. O nosso valor final. 937,83 centavos. Comprei várias... É, gente. Conclusões finais. É... Eu comprei algumas coisas que geralmente eu não tenho costume balde. Eu comprei o suporte. Comprei trydent. É... Chocolate. O... O ninho. Bom, eu não achei caro a compra. Não achei... Lógico que é caro, né? Claro, é caro. 937 é caro. Muito caro. Porém, com o tempo que nós estamos vivendo, esse mercado está bem mais em conta do que o atacadão que eu ia. Esse aí é o Max Atacado. Eu tenho gostado bastante dos preços. A única coisa que eu não consegui comprar foi a fralda. Não achei a fralda lá, gente. Então, não tinha. Só tinha aquela pampers gemelha e eu não gosto. Então, hoje eu vou tentar ir no Carrefour pra comprar a fraldinha dele. Mas, de resto, eu gostei, sim. Os preços estavam bons. Eu paguei... Você viu? Café estava barato. São coisinhas assim que... Meu, a minha banha estava barata. Eu achei... O Todd, a caixa de Todd, eu pagava R$21,00 no atacadão. E eu paguei R$17,00, R$17,00. Então, tem... É tudo alto, né, gente? Vamos falar. O meu IP Blue também paguei R$8,00 e pouco. Geralmente eu pago R$11,00 no atacadão ou R$10,00 e pouco. Então, é pouca a diferença, mas eu acho que faz a diferença. A margarina, a manteiga estava R$2,99, estava barato. Então, algumas coisas estavam bem baratas, né? Mas é isso, gente. Coloca aqui nos comentários sobre os preços. Vamos ver como que está aí na cidade de vocês. Também está tudo muito alto. Mas uma coisa eu digo a vocês. O Senhor sempre foi fiel. Ele nos sustenta a cada dia, sabe? Não deixa nada faltar. Ele nos dá condições, né? Para poder trabalhar, para ter saúde, sabe? Então, isso é o mais importante. Não temos que reclamar, né? A gente tem que agradecer por tudo aquilo que nós temos, né? Se o Senhor me ajudou até aqui o momento a comprar tudo isso, eu dou glória a Deus. Porque tem muitos aí que não estão nem conseguindo comprar o pão de cada dia. Então, a gente tem que ser grato por tudo aquilo que nós temos, tá bom? Quero terminar esse vídeo por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!